De manhã cedinho eu salto do ninho e vou para a paragem De bandolete à espera do sete, mas não pela viagem Eu bem que não queria, mas um belo dia eu vi o passar E o meu peito que é cético por um pica de elétrico voltou a sonhar Em cada repique que salta do clique daquele alicate De um modo frenético o peito que é cético toca a rebate Se eu lhe perguntasse se tem livre passo para o peito de alguém Vá-se lá saber, talvez eu lhe oblitegue o peito também Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão Pois na carreira desta vida vã Mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá Que triste fadário, que itinerário, tão infeliz Traçar meu horário com o de um funcionário de um trem da Carris Se o trem descarrila, o povo refila e eu fico num sino Porque o mero trajeto, no meu caso concreto, é já o destino Ninguém acredita no estado em que fica o meu coração Quando o sete me apanha, até acho que a senha me salta da mão Pois na cadeira desta vida vã Mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá Mais nada me dá a pica que o pica do sete me dá